Vamos continuar lá no exercício número 6 da página 65, onde a família da Anitta foi no restaurante e gastou R$ 1.278. Só que na hora que o pai dela foi pagar, ele teve um desconto de R$ 125, ou seja, deste valor foi tirado R$ 125. Então, quanto o pai da Anitta pagou? Você vai fazer o cálculo e colocar a sua resposta aqui. O pai de Anitta pagou pelas refeições tantos reais, certo? O número 7, a questão número 7, está falando que a Débora está juntando dinheiro porque ela quer comprar um ursinho de pelúcia. Esse ursinho de pelúcia custa R$ 928. Ela já juntou R$ 519, ou seja, ela já tem guardado este valor. Quanto ainda ela precisa juntar? Então, você vai fazer ou no seu caderno, ou numa folhinha e anexar também aqui em cima. O número 8, a Emília quer comprar algumas coisinhas, alguns produtos lá na papelaria. Ela quer comprar um caderno, ela quer comprar uma caixa de lápis de cor e um lápis. Então, quanto que ela vai gastar? Como que você vai fazer essa conta? Pensa lá, você vai lá na papelaria, quer comprar tudo isso. A sua conta vai ser de adição ou subtração? Você vai fazer aqui e pôr a resposta. Lembrando que a Emília tem R$ 18, você vai ver quanto que deu total. Será que o dinheiro que ela tem é suficiente para a compra de todos os itens? Vai faltar ou vai sobrar dinheiro? Aí, você vai escrever. E quanto? Para isso, para saber quanto vai faltar ou quanto vai sobrar, você também precisa fazer uma conta. Lembrando que ela vai gastar tanto e ela só tem R$ 18, certo? Na letrinha C, o dinheiro... Não, na letrinha C, Emília encontrou uma nota de R$ 20,00 em sua bolsa. Olha só que sortuda. Tinha uma nota lá guardada e ela encontrou essa nota. Será que com R$ 20,00 agora é possível ela comprar todos os itens? Volta lá na letrinha A, vê quanto que ela vai gastar comprando tudo. E se esse dinheiro é suficiente? Ué, mas é só R$ 20,00 que ela tem? Não, lembra que ela tem mais R$ 18,00 lá em cima, hein? Não é só R$ 20,00. Ela tinha R$ 18,00 e encontrou mais R$ 20,00. Juntando esses dois dinheirinhos aí. Ela vai ter dinheiro agora suficiente para comprar o que ela quer? Sim ou não? Vai sobrar algum dinheiro? Quanto? E por último, para finalizar as nossas questões de hoje, nós temos lá a Alícia e Júlia são amigas. E elas gostam de colecionar massinha para modelar. A Alícia tem 38 massinhas e Júlia tem 142. Quantas massinhas a Alícia tem a menos que Júlia? Então, ela quer saber? A Alícia só tem 38 e a Júlia tem 142. Elas querem saber quanto a Alícia tem a menos que Júlia. Então, você também vai fazer a sua continha aqui. Caso você não consiga, ou faça no seu caderninho, ou num pedacinho de papel. Tá bom? Faça com muita atenção. Presta atenção nos números, na hora de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, porque senão o cálculo fica errado. Certo? Um beijinho. Eu amo vocês. Até logo mais para a nossa correção. Tchau. Tchau.